Independente do lugar, os bandidos aproveitam qualquer vacilo, isso é certo. Nos últimos dias, praticaram furtos e roubos em lojas, farmácias e até em shopping da região metropolitana de Goiânia. Vamos ver na reportagem dele, Elia Júnior, é como você é. Sem medo de mostrar o rosto, o homem chega no caixa de uma farmácia em Senador Canedo e anuncia o assalto. Logo depois do ocorrido, através das imagens gravadas pelo circuito de segurança, a polícia conseguiu prender o homem. Com ele, foi encontrado um simulacro de uma pistola e também uma moto roubada. Em Anápolis, a polícia está à procura de dois homens, que usando uma bicicleta e portando uma arma, levaram um telefone e uma outra bicicleta no bairro Palmares. Câmeras de segurança registraram os suspeitos fugindo. Também em Anápolis, imagens flagraram duas mulheres realizando furtos em lojas do centro da cidade. Após serem abordadas pela polícia militar em atitudes suspeitas, com elas foram encontrados diversos objetos. Segundo a PM, elas foram presas em flagrante e vão responder pelo crime de furto qualificado. Em um shopping de Aparecida de Goiânia, uma câmera de segurança registrou o furto de um telefone. A ação foi rápida e durou menos de um minuto. Ao perceber o descuido do funcionário do quiosque, o homem estudou o ambiente. E quando viu que não seria flagrado, ele levou o aparelho. O suspeito ainda não foi preso. Olha, o Buriti Shopping diz que lamenta o ocorrido, informa que está em contato com o lojista, prestando todo o suporte necessário. O Shopping Reforça ainda, que está contribuindo com as informações para que os envolvidos sejam rapidamente identificados e tomar que seja o mais rápido possível. Esses larápios, esses bandidos que atrapalham o comércio, que atrapalham o trabalhador.